Olha aí, rapaziada, hoje é aqui o dia aqui na casa do sogro aqui, ó, domingão aí, ó o moleque lá lavando as motos ali olha que coisa linda aqui, ó essa vaquinha ali, ó, meu sogro ali isso aí foi quem criou o meu moleque agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó olha aí, ó ali é hora de almoço aqui, ó olha ali como que é o movimento aqui, ó é banho de rede aí, ó agora aí é sossego, hein, corujão agora aí é é show de bola olha aí, ó ô povo bom de boca olha ali meu sogro, ó tá ajeitando o pratinho dele ali ai, né, corujão, ó aqui é show de bola, hum come, rosa, um pouquinho, rosa chega, né, toma uma, né chega, né, toma uma, né chega, né, toma uma, né chega, né, toma uma outra é o que eu tô lhe dizendo, cumpadi olha aí, ó olha aí, ó agora aqui é uma tarde de de curtição, aí, ó é show de bola, né, nego é bom, é bom demais tem coisa melhor não deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó casa do meu sogro aqui, ó olha aqui aqui, aqui é show de bola, ó é zinho de coco aqui, ó é água de coco é maracujá, é pinha as galinhas aqui, ó o capo caba torrar uma e tomar tomar uma pepe aqui é bom demais o bicho gosta de conversar é? o bicho gosta de conversar ó, eu tava dizendo galinha de capoeira nós já comemos, ó já, já bisteca de, ó é linguiça assada é cerveja é o que é melhor o caba quer melhor na vida, hein, nego é o caba quer coisa melhor do que isso, hein é alegria todo mundo com saúde graças a Deus, né, nego nós trabalha a semana toda tem que se divertir, né, nego aí a gente ajuda o familiar todo graças a Deus, né e faz tudo família tudo família e a mesa aqui, ó essa mesa aí foi ele que construiu o nego aqui, ó vai, diz aí, nego a construção da mesa a mesa aí, ó comecei, mano aqui, é o sonho nosso nós construímos essa mesa a gente tem que cumprir um material que nem cumprir, né aí comecei só até terminar umas cunhas mas já tá bem adiantada já tá surgindo aí, ó o povão aí na mesa põe terra, né tá no grau a mesa aí, ó ficou show de bola agora deixa eu mostrar é, deixa eu ir aqui filmar aí, Miguel mostrar aqui pra você, rapaziada que coisa linda aqui, ó isso aqui é show de bola eu vou vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó que a gente aqui vende vende água aqui, ó os carros pegam água aqui sempre, sempre tão pegando agora que a seca apertou aqui, rapaz a coisa tá meio complicado hoje tá até bonito pra chover vou mostrar aqui pra vocês aí, ó tá desligado o registro lá em cima nem adianta aqui vou ali mostrar aqui pra vocês aqui, ó um pouco aqui da da casa do meu sogro aqui quando a gente, fim de semana sempre a gente tá por aqui a família se reúne aqui nós vim pra cá tomar um app aqui e curtir um pouco descansar um pouco, né valeu, rapaziada e sempre que eu venho eu ando pelos cantos aqui eu gosto de andar com uns piozinhos aí pra piar deixa a gente dar uns piada aí nos pio aí olha aí, ó olha aí, rapaziada daí o movimento tá aqui, ó é a bisteca de porco aqui é o frango, ó agora aí é show de bola e aqui tem um rapazinho um rapaz aqui que não gosta de tomar um app, ó tá um bichinho aqui, ó sem tiga gosto, tá vendo? ó aí é show, hein? bistequinha aqui assada tá vendo? tá brava, galeguinho, né? pronto, olha aqui, ó o movimento isso é o cão de guarda de gevalse Geva, o vasca é timão, Geva olha aí, ó o movimento aqui, ó agora é o cabeça branca mesmo como eu tava falando pra vocês que aqui o pessoal pega água aqui a gente tem o poço ali eu já filmei esse poço uma vez mostrei ele pra vocês a vazão dele é muito bom o poço tem cinco metros e meio de profundidade cavado na mão a gente cavou aí eu vou mostrar aqui pra vocês avisar como que é o esquema aqui, ó eu liguei neste instante tava sem água que os fezes lá em cima tava trancado olha aqui, ó olha aí, rapaziada, água água boa de beber água primeira mesmo, sabe? é show de bola essa água aí olha aí rapidinho enche o carro aí agora eu vou desligar aqui não pode estar estragando água não, né? olha aí como eu falei pra vocês que pra onde eu ando eu sempre ando com um apito ou dois de nambu no boço vamos dar umas piadas aqui e mostrar pra vocês aqui, ó o garganta aqui o gargantão de nambu pé roxo, ó aí tem garganta normal aqui, ó vamos piar aqui e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL